Agora Agora, tudo isso é mesmo, agora. Agora, soterrado dolor vencido. Agora, nada extra o meu amor, agora. Agora, tudo isso é mesmo, agora. Agora, inicio permanente, oblíquo vacío, o sul das horas. Tiempo escondido, la fragua, o silencio vendes a ti no motivo. Agora, tudo isso é mesmo, agora. Agora, soterrado dolor vencido. Agora, nada é o mesmo. Agora, agora. Tudo isso é agora. Agora, tudo isso é mesmo, agora. Agora, tudo isso é mesmo. Agora, tudo isso é mesmo. Agora, tudo isso é mesmo. Agora, tudo isso é mesmo.